Mensagem de fé Com o missionário R.R. Soares Os filhos de Deus tem que aprender muitas coisas na palavra Uma delas é Apocalipse, capítulo 5, versículo 10 Que diz que o Senhor Jesus nos fez para o Pai como reis e sacerdotes Pense nessa palavra, você é rei O que significa você ser rei? É soberano em todo o seu domínio Quem manda é você E você foi feito isso para Deus Você representa o Senhor Deus Você com o nome de Jesus, executa a vontade de Deus Agora preste atenção no que diz Provérbios, capítulo 21, versículo 1 Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor Que o inclina a todo o seu querer Se você mora num deserto, sua fazenda é um deserto, imprestável O Saara, por exemplo Mas ali, não existe lá, mas pode existir no nosso caso aqui Na sua fazenda teve um ribeiro de água O que você faz? Canais Irmão, você vai ter a terra mais produtiva do mundo Melhor do que as mais férteis hoje Porque com aquele calor você pode plantar duas, três vezes por aí Aquelas águas vão dar fertilidade à sua terra O Senhor Deus diz que assim é o coração do rei na mão dele Como ribeiros de águas Você pode ser um ribeiro de águas financeiras Se Deus inclinar, você vai levar a prosperidade Para você, para a sua família Para o seu agrupamento social Seu grupo social Você pode ser um ribeiro de cura divina De solução dos problemas sociais Ô meu irmão, tudo que você tem que estar É estar na mão do Senhor Deus O seu coração Fazendo isso Deus vai lhe usar Deixa eu abençoar você Aqui está minha mão Põe a sua mão com a minha Ou sobre o receptor E eu oro Deus em nome de Jesus Eu venho te buscar agora Porque igual a Deus A ribeiros de águas É o coração do teu rei Nas tuas mãos Nas tuas mãos benditas E para onde o Senhor inclinar Essa pessoa vai fazer sucesso Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa E eu vou abençoá-la agora E vou dizer o seguinte Ô diabo É uma ordem que eu lhe dou Em nome de Jesus Pega tudo que é seu Eu não permito a sua ação nessa vida E eu digo fora Porque atrás da minha ordem Em nome de Jesus Está o poder de Deus Meu amigo, fique liberto Em nome de Jesus Amém? Amém? Obrigado.